Um garotinho que adora explorações e aventuras, conhece uma garota que também adora isso. Os dois então se apaixonam, se casam, vivem uma vida bem feliz até que... Bom, é isso que nós vamos ver. E então é por isso que hoje nesse canal, Up! Altas Aventuras, um filme incrível e o décimo da Pixar. Um filme que eu acho bem difícil você não ter assistido ou ter assistido e não gostado. Bom, eu então recomendo que você continue nesse simpático vídeo, pois eu já já vou te dizer quantos balões você precisa pra levantar sua casa. E olha que não são tantos, só estamos falando de milhões mesmo, a não ser que sua casa seja feita de papel, ou sei lá. Sem mais delongas, Up! Altas Aventuras. O filme começa em um cinema onde vemos um garotinho chamado Carl Frederiksen. Ele adora explorações e é muito fã de Charles Mantz, um explorador muito famoso. O Carl está assistindo esse explorador no cinema e vendo o que ele trouxe de novidade das suas explorações. Ele trouxe simplesmente um esqueleto de uma ave gigante, encontrado em um lugar chamado Paraíso das Cachoeiras, na Venezuela. Curiosidade foda! Esse lugar é fictício, mas foi inspirado em um local real. O tal local é na Venezuela. Fim da curiosidade foda. A coisa é que o esqueleto que o explorador trouxe é considerado falso pelos cientistas. Ele então é chamado de fraude e humilhado. Para restaurar sua reputação, o explorador Charles Mantz promete voltar ao Paraíso das Cachoeiras e capturar a ave viva. Ele então parte para sua viagem e só vai voltar quando encontrar a fera. Mais para frente, o Carl está brincando por aí até que encontra essa garotinha chamada Ellie. Curiosidade foda! Ela foi dublada pela filha do diretor que também se chama Ellie. Como o Carl, ela também adora explorações. Você é muito caladão! Gostei de você! É, eu sou muito mesmo. Eles então futuramente se casam... O cara meteu um tiro no meio do casamento. O Carl e a Ellie, depois de se casarem, passam a viver uma vida bem feliz. Eles reformam a futura casa deles, passam o dia vendo nuvens e vivendo muitos outros momentos felizes e alguns tristes também. Como a perca de um filho que eles estavam esperando. O Carl e a Ellie sempre tiveram o mesmo sonho de morar no Paraíso das Cachoeiras. Então eles decidem começar a juntar dinheiro para realizar esse sonho, só que sempre surgiram problemas e emergências que acabavam atrasando o sonho. Quando já idosos, o Carl resolve de uma vez por todas realizar esse sonho. Ele então compra as passagens para dar de presente a Ellie, só que ela já idosa não está muito bem da saúde. Assim vai no hospital e infelizmente acaba morrendo. Esse início de up é muito bom e a música de fundo que aqui toca dói na minha alma até hoje. A mesma música é utilizada nos momentos felizes e vai se desfazendo aos poucos e ficando lenta num tom de tristeza. Gosto pra caramba desse início. Bom, depois da morte da Ellie, o Carl passa a viver sua vida sozinho e recluso na casa. Olha aí a osteoporose. A casa do Carl está em um lugar onde estão fazendo várias construções de prédios ao redor. Ele recebe muitas ofertas para sair da casa, mas sempre recusa. Idoso sendo idoso. O Carl acaba conhecendo esse garoto chamado Ocel. Ele quer ajudar o Carl para receber uma medalha por ajudar um idoso, só que o Carl não quer ajuda e mente para se livrar do garoto. Ele manda o moleque capturar um aná cereja, que é uma ave. O garoto vai procurar essa ave pra sempre então. Um trator da construção acaba quebrando a caixa de correio do Carl e ele fica muito puto. Ele então acaba batendo na cabeça de um trabalhador. Sangue na Pixar? Isso é algo bem raro. Não me lembro a última vez que vi isso. Depois dessa agressão, o Carl acaba sendo considerado uma ameaça pública. Sim, um velho desse aí é uma ameaça pública. O tribunal então manda o Carl ir pra um asilo, que pra você que não sabe é um lugar onde rola isso o dia inteiro. No dia seguinte, o Carl pede um tempo pra ser despedido da sua casa, só que simplesmente do nada, milhares de balões começam a sair da casa e levantarem ela. Gosto bastante dessa cena dos balões levantando a casa. Isso é simplesmente incrível. E pra quem se pergunta como o Carl conseguiu tantos balões, ele foi vendedor de balões durante boa parte da vida. Acredito que seja uma boa resposta pra isso. E como prometiram no início do vídeo, curiosidade foda sobre balões. Os animadores da Pixar usaram cerca de 20 balões nessa cena e apenas 10 mil em outras. E pra você que quer saber, seriam necessários milhões de balões para levantar uma casa na vida real. É, milhões de balões. Nesse canal não trabalhamos com números exatos. Fim da curiosidade foda. Depois de todas essas maravilhosas cenas da casa voando pela cidade, o Carl vai dar aquela descansada. Só que de repente, alguém começa a bater na porta, o Carl vai abrir e encontra o Russell. É a primeira vez que eu entro numa casa voadora. Eu nunca entrei em uma, mas espero que aconteça um dia. Vai pra América do Sul, seu Frederic. Tira a mão daí, vai sujar. A relação do Carl e do Russell é muito boa. O Carl acaba tendo uma ideia pra se livrar do Russell, mas isso não funciona muito bem e o garoto morre. Claro que não, esse foi só um pensamento desse velho psicopata. Os dois acabam enfrentando uma forte tempestade, quase morrem, a casa quase vai embora e eles vão acabar parando em um lugar misterioso. E esse lugar é simplesmente o paraíso das cachoeiras. O lugar que o Carl e a Ellie sempre desejaram ir morar. Quase manda o velho pro caixão de uma vez. Uma forma tranquila de dizer, cala a boca. Em outro lugar, vemos um bicho sendo perseguido por alguns cachorros. Esse bicho acaba sendo encontrado pelo Russell e ele leva até o Carl. Essa ave gigante e colorida acaba gostando do Russell e ele nomeia ela de Kevin. Ellie, eu posso ficar com um pássaro? Aham. Sim, o garoto usando a esposa morta do Carl pra persuadir ele. Só tem psicopata aqui. Eles acabam ficando com a ave Kevin. Durante o caminho, escutam uma voz e acabam conhecendo o Doug, um cachorro que usa uma coleira que permite com que ele fale. Em outro lugar, vemos outros cachorros que, assim como o Doug, também falam. Não tanca essa vozinha dele. Esses cachorros estão em busca de uma ave, o Kevin. E eles, então, acabam descobrindo que o Doug achou ela e está com outras pessoas, o Carl e o Russell. Depois de andarem bastante, Carl e o Russell resolvem descansar em um lugar. Terminei. Essa é pro senhor. Tantas medalhas e não sabem montar uma barraca. Aqui vemos o quão sozinho o Russell é, já que o pai dele é bem ausente e ele não tem mãe. Coitado do moleque. Aqui vemos também que o Kevin, na verdade, é fêmea e está em busca de seus filhotes. Só que antes mesmo de eles irem pra algum lugar, eles acabam sendo encontrados pelos cachorros e o Kevin foge. Com essa vozinha é complicado te levar a sério, amigo. Os cachorros, então, acabam levando o Carl e o Russell até o mestre barra dono deles. E quem é esse dono? Nada mais, nada menos, nada mais que Charles Muntz. O explorador do início do filme que foi acusado de fraude prometeu encontrar a ave gigante. Eu sou o Carl Federici e a esposa e eu éramos seus grandes fãs. Um velho dizendo que era fã de outro velho quando era criança. Isso aqui é maravilhoso. O Charles Muntz leva o Carl e o Russell até o dirigível dele. Detalhe, olha o exército de cachorros falantes que esse maluco tem. Atacou quando eu escovava meus dentes. Usei meu kit de barbear pra abater esse. Eu consigo mentir melhor que esse cara. Pronto, hein, amigo fiel. Obrigado, mestre. Gostava mais da outra voz. Eu também, Russell. Durante um jantar, o Charles Muntz acaba dizendo que quer aprisionar a tal criatura que ele passou a vida buscando. Lembrando que essa criatura é uma ave gigante, ou seja, a Kevin. O Russell acaba falando demais e revelando que eles estavam com a Kevin e que ela gosta de chocolate. Charles Muntz então meio que ameaça o Carl mostrando o capacete de outros exploradores que ele encontrou, dando a entender que, claro, ele matou esses exploradores. O Carl acaba vendo o Kevin em cima da sua casa e ele foge com o Russell. O vilão também vê o Kevin e manda os cachorros atrás dele. Porém, entretanto, todavia, todos os bonzinhos se juntam. Tentam fugir daí, mas durante a fuga, a Kevin acaba sendo mordida na perna por um dos cachorros. Ela tá muito ferida. Será que a gente não pode ajudar? Assim mexe com o coração do velho. O mundo selvagem não é bem como eu esperava, não. É meio... Selvagem. Selvagem. Talvez seja por isso que tem Selvagem no nome. Durante o caminho à noite, eles acabam ouvindo os filhotes da Kevin chamando. Eles então vão até lá e encontram os filhotes... Não, eles são surpreendidos por Charles Muntz e seus cachorros. Kevin é capturada e o Charles Muntz põe fogo na casa do Carl, que eu diria que é a mesma coisa de pôr fogo na mulher dele. A ligação dele com a casa é muito grande. Depois disso, o Carl fica bem bravo e resolve deixar Kevin ir pro paraíso das cachoeiras. Chegando lá, ele entra em sua casa e parece finalmente ter conseguido realizar seu sonho e principalmente o de sua esposa Ellie. Ele vê fotos de seus momentos com ela e fica bem feliz. Detalhe interessante. Perceba como o ambiente vai ganhando mais luz conforme ele vai vendo as fotos. Depois disso, Carl percebe que realizou o desejo da esposa e agora precisa realizar o desejo do Russell. Então depois de ler uma mensagem dela, ele vai procurar o garoto. Só que o Russell acaba fugindo sozinho pra salvar Kevin. O Carl joga fora seus móveis para que sua casa fique mais leve e ele consiga flutuar, ele consegue e vai atrás do Russell. No caminho, ele também encontra o Doug, quer dizer, o Doug tava só escondido na casa. O Russell consegue entrar no dirigível do Charles Muntz, mas logo é capturado. Porém, o Carl logo aparece e salva o Russell. Um velho que no início tinha osteoporose e já tá fazendo isso. Ele então se infiltra no dirigível pra salvar Kevin, distrai os cachorros e consegue se livrar deles. E como podemos ver, o Russell está bem demais. Sim, os cachorros saem dirigindo aviões pra tentar acertar o Russell. Isso aqui é bem doido, mas é assim que é bom. Voltando ao Carl, ele tenta sair definindo o dirigível com Kevin e Doug, só que ele acaba sendo atacado pelo Charles Muntz e os dois lutam. Essa luta dos dois velhos é boa demais. É coluna travada, osteoporose e golpe de dentadura. O Doug é perseguido por todos os cachorros, mas acaba se tornando o alfa deles. Do lado de fora, o confronto continua. O Russell consegue se livrar dos cachorros e vai com a casa até o Carl, Kevin e Doug. Só que antes deles conseguirem fugir, Charles Muntz começa a meter bala nos balões da casa. Com isso, ela acaba perdendo a força e deslizando pelo dirigível. E olha, esse Charles é um vilão terrivelmente burro. É sério que o cara prefere entrar na casa que tá caindo? Eu sei que ele quer capturar a Kevin, mas isso foi uma enorme burrice do caramba. O cara podia, sei lá, obrigar o Carl a atrair a Kevin pra fora e depois matar todos eles. Esse cara é uma anta. O Carl chama a atenção da Kevin usando o chocolate que ela tanto gosta e ela pula da casa com o Russell e o Doug. Já a anta do Charles prende o pé nos balões e cai da casa. E é isso aí, um burro desse não merece viver. O Carl por fim termina de salvar todo mundo e vê a casa dele indo embora. Depois disso, ele se encontra com os filhotes da Kevin. Eu queria ficar com um. Esse aí não sabe o que significa roubar. Eles então se despedem dela e seus filhotes e vão embora com o dirigível e todos os cachorros. No dia que o Russell vai receber sua medalha, o seu pai não aparece para colocar nele, mas o Carl aparece. É isso aí, vovô. Essa cena é linda, inclusive. Esse filme é lindo. Eu o adoro. Ele então entrega sua própria medalha ao Russell. Essa tampinha aqui é uma tampinha de garrafa que a Ellie deu a ele quando se conheceram. E no final, com o dirigível que agora passa a viver com eles, todos eles vão tomar um sorvete juntos. Ah, e nesse final, vemos que a casa do Carl pousou no exato lugar que a Ellie e ele sempre desejaram. No paraíso das cachoeiras. Que belo final. E nos créditos, podemos ver todas as aventuras e momentos que o Carl, o Ocel e o Doug viveram juntos. Ah, 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 ah. Aproveitem bastante, porque já já o véio morre. O Pial das Aventuras de 2009 é um sucesso absurdo. O filme ganhou vários prêmios, incluindo um Oscar de Melhor Filme de Animação e Melhor Trilha Sonora. Me-re-ci-díssimo. É um filme incrível e com uma aventura extremamente divertida de se acompanhar. Ah, ademais ele tem alegrias, tristezas, muitas emoções no geral, enfim. Acho que nem preciso dizer que a crítica elogiou pra caramba o filme. Olha essas notas. E claro, nas bilheterias ele também foi muito bem. E comigo ele tem um sincero... Ah, já, já, já me segue no Insta? Espero que sim. Se não, me siga. Comigo ele tem um sincero 10. Até a próxima. Faz uma banha, o dojeta. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?